Domingo Não me venha com desculpa Para mim esta não cola A rapaziada bateu Que você pisou na bola Se eu tivesse uma carroça Pintava toda de cal E botava aquele cara Como o besta do varal No domingo Domingo na casa de parceiro Vai até partido alto E eu vou fazer parteiro Se você Não pode subir do meu corpo É porque você não fale Carra, barra, macho, macho Se você Não pode subir do meu corpo É porque você não fale Carra, barra, macho, macho Eu me chamo Joãozinho Não posso negar minha identidade Partideiro da portela Que é despida de vaidade Partideiro de Oswaldo Cruz Se dá no partido segurar Foram exemplos deixados Que o João da gente E o velho ventura No domingo Domingo na casa de parceiro Vai até partido alto E eu vou fazer parteiro Se você Não pode subir do meu corpo Não pode subir do meu corpo É porque você não fale Carra, barra, macho, macho Não me venha com desculpa Para mim esta não cola A rapaziada bateu E você pisou na bola Se eu tivesse uma carroça Estava toda de cal E botava aquele cara Como beijo no baral No domingo Domingo na casa de parceiro Vai até partido alto E eu vou fazer parteiro Se você Não pode subir do meu corpo É porque você não fale Carra, barra, macho, macho Se você Não pode subir do meu corpo É porque você não fale Carra, barra, macho, macho No domingo Domingo na casa de parceiro Vai até partido alto E eu vou fazer parteiro Se você Não pode subir do meu corpo É porque você não fale Carra, barra, macho, macho, macho Se você Não pode subir do meu corpo Na bana Não pode subir do meu corpo Não pode subir do meu corpo Obrigado.